Trate a gastrite de forma definitiva com azeite e mel. A gastrite pode ser tratada de forma definitiva usando apenas dois ingredientes simples, azeite e mel. O azeite não só elimina essa bactéria, mas também previne o câncer de estômago devido às suas propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Você vai precisar de três dentes de alho finamente picados, cobertos completamente com mel e misturados bem. A gastrite pode causar irritação e danificar o revestimento estomacal e o duodeno. Você está sofrendo com gastrite, dores no joelho, dores na coluna, cólicas fortes, infecções urinárias, dores de cabeça, insônia, entre outras doenças? Preparei um livro com mais de 102 receitas naturais. Quer se livrar desses problemas de uma vez por todas? Deixe um comentário com EUQUERO e eu te enviarei o livro imediatamente. O mel protege a mucosa estomacal e aumenta a eficácia na luta contra essa bactéria. Este remédio natural deve ser tomado diariamente durante 20 dias no almoço para apreciar seus benefícios. Além das propriedades mencionadas do alho, ele fortalece o sistema imunológico, enquanto o mel, além de combater as bactérias, nutre e suaviza, tornando esta combinação um remédio excepcional para melhorar a saúde em geral.